Música 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 Azul la mazugaría De la mazugaría Música 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 Eu não me perdi Música Música E aí A CIDADE NO BRASIL A gente tem que falar que não há suga E não tem a zona mata de mim E a dia Di unha que não se derrubi Já a gente não se derrubi E a vida que não se derrubi Já a gente não se derrubi E a dia Masucradia, é a barriga e pichota Palele, pale, paleo Es aqui malo, malo Acabou com as bocas unha palia Não há de ser malo com nada de açúcar E nada com a maçaninha Mia, mia, eu piso em blanque Mia, mia, eu piso em blanque E nada com a maçaninha E nada com a maçaninha E nada com a maçaninha M ensures que plaza morados Acabou com as bocas unha palca E nada com a maçaninha Ainda com as bocas unha palco E nada com as bocas unha palca E nada com as bocas unha palca I can say acara Amém 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 Eu sou de sua mãe, pegamos o sol e babá, um suelo E a milha uépa, vai durar de ronco Dar cabelo pra que te saquear com a sua natureza E a milha uépa E a milha uépa Eu sou de sua mãe, pegamos o sol e babá Quem mais Knox, eu sou de sua mãe 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 E a milha uépa Música Já vim lá o etá, o que for só tempo É calma, só que é só vai pegar meus olhos e eu adiço o erro Já vim lá o etá, a tua é que me rompou Erei tão ferro, paquete, por causa da velha, não me catareça Já vim lá o etá Erei tão ferro, paquete, por causa da velha Erei tão ferro, paquete Setelah lama, aku bagi kepadanya Erei tão ferro, paquete, por causa da velha 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 Ela diz que já é uma coisa Astaga, agora diz que ela Astaga, ela diz que já é uma coisa Aduh, mingguha, me sedia ou não há mais Ainda, eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora E a minha vida Música 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 Amém Sejam bem-vindos já de sangue Sejam bem-vindos Oh e recordock Salam Ereyu Ereyu Marih Ar sait Donc Sa Embar Sip Dere Erre Me En Mand Tien Ven п Eu digo que eu amo, eu não me desculpe Eu digo que eu amo, eu não me desculpe Já não falo em um tempo, vamos procurar uma luta Dona-dona, vamos abrir uma casa A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.